Olá pessoal, tô com o Samsung aqui ó, S5367, é o seguinte, a bateria tá carregada, mas ele não liga ó, você aperta o botão de ligar e o celular não liga, isso serve pra qualquer modelo tá? Se você tem um celular que não liga, mas você coloca no carregador e ele aparece carregando, qual que é o problema? Botão de ligar, botão power que a gente chama né? É o botão de ligar que tá com problema, ó lá ó, ó, a bateria carregando, normal, a baleira parece normal, ó, eu tô vendo aqui parece que ele tá com as bolinhas brancas olhando assim ó, de lado, pode ser que molhou, o que acontece? Oxida ou queima né, o botão, ó lá, eu aperto o botão ó, 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 tá vendo? Eu tô apertando aqui, é pra quê? Pra acender ou ligar o celular ó, 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 vou apertar o de baixo, ó o que acontece? Olha aí, bateria 100%, tá 100% carregada e o celular não liga, por quê? Porque tá com problema no tom de ligar, vou passar o orçamento pro cliente, depois eu posto aí se der tudo certo, eu posto o conserto, valeu pessoal, abraço!